Eu assino embaixo porque eu lamento muito o papel que Vossa Excelência está fazendo ou de serviço para o país, para com o dinheiro público. Vossa Excelência não é advogado do Presidente da República. Vossa Excelência não é advogado do Ministro da Saúde. Vossa Excelência não é nem o advogado na estrutura da CGU. Vossa Excelência atua e tem que atuar como órgão preventivo de fiscalização e controle, de transparência de gestão, de combate à corrupção. Então está invertido, Presidente. Eu encerro dizendo isso, está invertido. Ao invés de estar na cabeça da CGU uma suspeita que foi denunciada, estava sendo denunciada pela CGU, eles resolvem fazer o processo de advogado de defesa. Esse episódio de hoje me lembrou um pouco que nós já tivemos um Procurador-Geral da República engavetador também, né? E agora nós temos um Controlador-Geral da União que também passa pano, deixa as coisas acontecerem. Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. A senhora pode dizer que eu falei inverdade, mas não me peça para fazer algo, porque eu sou senadora da República. A senhora me chamou de gavetador, me chamou do que fiz. Agora deixa o que, Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. O ministro pode dizer que eu disse em verdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel de encontrado. É o presidente de Vossa Excelência. E Vossa Excelência não fez. Todo clima está exaltado. Não pode chamar o menino do que eu vou ler de novo. Mas é que você está se comportando com o menino mimado. Pera aí, Rafa. Não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não, não, não se trata assim. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacou. Não, 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 não. É, rapaz, você está descontrolando. Rapaz, rapaz. Você está sendo machista, machista. Você está machista. Meu amigo, você está pensando que está onde? Você está machista, amigo. É o moleque, rapaz. Desculpa. O senhor é machista, rapaz. Tá pensando que está onde, rapaz? O senhor é machista. O senhor não está aí por mérito. Está aí por favor de Bolsonaro. Moleque, descarado. O senhor não tem prova de renda europeia. A senhora está me acusando de uma coisa que está me acusando. O senhor é machista. Qual o mandato? O senhor não tem o direito à resposta. O senhor é machista. Qual o mandato, descarado? Moleque, presidente. Qual o mandato, descarado? A palavra está com a senadora Simone. A senadora Simone está... Senadora Simone. É só o senhor faltar um respeito. Presidente. Chegou aqui, senhor presidente. Só um minutinho. Só um minutinho. Senhor presidente. Só um minutinho. Senhor presidente, o depoimento dele vai ficar no carro, que ele não tem mérito. Está devendo um favor ao Bolsonaro e não tem mérito nenhum. Presidente. Nem com essa lei. Presidente. E é um omisso mesmo. Respeita a senadora Simone Tempo, seu moleque. Presidente. Moleque. Moleque? O que é isso? Moleque? Faltou com respeito com essa comissão. Você é moleque. Respeita o senador da... Respeita o senador da... Respeita o senador da... Você é moleque de recado. Eu vou ser moleque. Respeita. Respeita e merece respeito. Eu não tenho respeito. Não vou responder o senhor e respeita a sua idade.